Música Olá, bem-vindo ao Terceira Dimensão. Hoje transportamos-me para o Teatro Angrense, para o concerto dos Mirica Faia, grupo que fez uma reinterpretação do cancionário regional dos Açores, adaptando-o para uma dimensão diferente. Música Música Boa noite, meus senhores, senhoras e grandes flores, que aqui estáis neste serão, que aqui estáis neste serão. A todos quero saudar e a todos completar do fundo do coração, e esta é a vez primeira, a vez primeira que deste auditório cantou. Música E arei no meio de Deus comércio, de Deus comércio, Música Espírito Santo A ausência tem, tem uma filha, Tenho uma filha, Tenho uma filha, Tenho uma filha, Que se chama Sambu. Eu sustento, Mãe e filha, Mãe e filha, Vem contra a minha vontade, Vem contra a minha vontade. Vem contra a minha vontade. Em ver-te a ti, vejo a Deus, Em ver-te a ti vejo a Deus Não sei se pego ou se não Não sei se pego ou se não Trago a Deus Dentro do peito A Ele o meu peito E a ti no meu, meu, meu Coração E a ti no meu, meu, meu Coração Boa noite Ora muito boa noite Boa noite teatangrense Boa noite a todos aqueles que nos ouvem Através da Antena 1 Açores Tanto aqui nos Açores Como também através da internet Nos quatro cantos do mundo Sejam bem-vindos Ainda bem que vieram E obrigado por se terem juntado a nós Para que esta noite seja também uma noite de festa Começamos Como é hábito Como era hábito na Ilha Terceira Como tem sido hábito Nos concertos que fazemos Começamos com a moda da charamba Com o intuito precisamente De vos cumprimentar De pedir também um pouco de ajuda divina Para o resto da cantoria que se seguirá E essa mesma cantoria Irá seguir-se com um tema Que é emblemático dos Açores É emblemático de Portugal Pela palavra, pelo nome que tenho A saudade A saudade A saudade Pôs-me a chorar Saudade Pôs-me a chorar Saudade Ai, ai, saudade Pôs-me a chorar Saudade Junto a uma Junto a uma Ponte fria Era mais do que eu chorava Era mais do que eu chorava Ai, ai, saudade Era mais do que eu chorava Do que a água Do que a água Pôs-me a chorar Pôs-me a chorar A dor nasce do amor A dor nasce do amor Ai, ai, saudade A dor nasce do amor Como nasce Como nasce Como nasce A felicidade Deu-me a lágrima A tristeza Deu-me a lágrima A tristeza Ai, ai, saudade Deu-me a lágrima A tristeza Deu-me a lágrima Deu-me a lágrima A tristeza Deu-me a lágrima Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Foi a saudade. O próximo tema é o tema que fala de uma das muitas lendas que existem nos Açores. Esta fala do navio que foi construído na Ilha Terceira e terá dado à costa alguns no Brasil. E para este tema contamos com uma pessoa convidada aqui em palco connosco. Aqueles que nos conhecem sabem que é nosso hábito sempre que fazemos um concerto num sítio, num recinto assim fechado, por assim dizer. Gostamos sempre de ter connosco pessoas que admiramos. E hoje não é exceção. E por isso mesmo, sem mais delongas, vou chamar para cantar o Samakai connosco, com muito prazer, Viviane. Aplausos Samakai 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 Já é velho, já é velho, velho marinheiro Já é velho, velho marinheiro Andava, andava sempre perdido Andava, andava sempre perdido Perdido por causa do voeiro Ai, perdido por causa do voeiro São Macaio, São Macaio era um navio São Macaio, São Macaio era um navio Era um navio que foi feito na terceira Era um navio que foi feito na terceira Deu à costa, deu à costa, revirou Deu à costa, deu à costa, revirou Ai, revirou numa praia brasileira Ai, revirou numa praia brasileira Ei! Ei! Eu, 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 eu Eu já vi, eu já vi o samba caiu Eu já vi, eu já vi o samba caiu O samba caiu no mar alto a navegar O samba caiu no mar alto a navegar E é dentro, e é dentro, meu amor E é dentro, e é dentro, meu amor Ai, o meu amor Com pena de me deixar O meu amor Com pena de me deixar 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 Obrigado, Viviane Obrigada, é um prazer partilhar o parque Esta noite com o Esmir e Café, muito obrigado e até já E na guitarra elétrica, João Mendes Bem, vamos continuar Mais um tema nosso, de nós todos Popularizado na voz de uma das figuras míticas da cultura popular texerense Refirmo a José da Lata, é o seu sol E também iremos partilhar o palco com mais uma das pessoas que admiramos E que temos o prazer de estar aqui connosco esta noite Filipe Apais Eu tenho que me ajudar E o sol perguntou à lua Quando há, quando há, quando há para amanhecer Quando há, quando há para amanhecer A vista dos olhos teus E a vista dos olhos teus Que vem, que vem o sol que há fazer Que vem, que vem o sol que há fazer E o sol perguntou à lua Quando há para amanhecer E o sol perguntou à lua Quando há, quando há para amanhecer E a vista dos olhos teus 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 Que vem, que vem o sol que há fazer Que vem, que vem o sol que há fazer E o sol perguntou à lua Quando haver amanhecer E o sol perguntou ao ar Quando haver amanhecer 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 No próximo tema, ou para o próximo tema, quando resolvemos trabalhá-lo além de misturarmos aquilo que gostamos de fazer com o tema tradicional resolvemos também misturar dois temas tradicionais não é que a salada estava a saber a pouco e então resolvemos pôr molho com a bela aurora resolvemos precisamente pegar na melodia que habitualmente é cantada na Ilha Terceira e usamos a lírica que é cantada habitualmente na Ilha do Feial com o arranjo dos Mirica Faia e com a voz da Viviane Obrigada Obrigada A bela aurora da serra A bela aurora da serra Não sei como Não sei como não tem medo Não sei como Não sei como não tem medo Faz a cama e dorme só Faz a cama e dorme só Debaixo Debaixo do arvoredo Debaixo Debaixo do arvoredo A bela aurora chorava A bela aurora chorava E a bela aurora chorava E ela no pranto Dizia E ela no pranto Já 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 me morreu o meu bem Já me morreu o meu bem Já me morreu o meu bem Já não tenho Já não tenho Companho Já não tenho Já não tenho Companho Suspiro por ti, meu bem Suspiro por ti, meu bem Mas que serve Mas que serve Suspirar Mas que serve Quanto mais por ti suspiro Quanto mais por ti suspiro Menos de Menos de vosso lugar Menos de Menos de vosso lugar Menos de vosso lugar Muito obrigada, amigos, até já Obrigado, Viviane Como sabem Os nossos temas tradicionais são De veras marcados Por uma grande dolência Apesar da sua beleza Ou também Será esta dolência que contribui Para essa mesma beleza Perdão Já me estou a trocar tudo E ainda nem abri nenhuma garrafa d'água Depois de Chico Maria Que é pior A água faz-te mal Deixou o senhor em paz O próximo tema Uma pessoa que ia tentar dizer coisas sérias Há pessoas a ouvir-nos em casa Há pessoas no carro a ouvir-nos Já viste se a gente causa um acedinho? Já viste Passas por Viva Uma vez mais Já agora um abraço Também Para quem nos está a ouvir Através das ondas Da Antinogo Açores E as ondas Dá para fazer serve na rádio Dizia eu que O próximo tema É um dos temas simbólicos Dessa mesma dolência E dessa mesma beleza A Lira E vamos partilhá-la Partilhá-la Chico Maria a falar As pessoas vão começar a pensar que eu tive a beber Mas não tive Vamos partilhá Filipe Apais Eu adoro esse teque Teque E adoro também estar Voltar a este teatro Já não vinha cá há muito tempo E Desculpem-me Mas não é só tu que falas Já agora Só um bocadinho Gosto muito também De estar a partilhar Este momento convosco Com Mirca Faia Gosto muito da vossa proposta Que estou Conheci há pouquinho tempo E E gostava muito De dedicar este tema A um grande amigo Que faleceu Há dois dias O Jorge Reis Grande, grande músico Grande Que nós perdemos Saxofonista Esta música é para ti, Jorge O Jorge Reis O Jorge Reis Morte, que mãe, estás de lida Morte, que mãe, estás de lida Mata-me a mim, que eu sou teu Mata-me com os mesmos ferros 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 Os olivais Os olivais Os olivais O ladrão da noite não tem hora certa O ladrão da noite não tem hora certa Rouba quando calha tem a porta aberta O ladrão da noite sempre me diz dia O ladrão da noite sempre me vigia O rouba de noite, o rouba de dia O ladrão da noite já não tem, não tem O ladrão da noite já não tem, não tem Aqui nesta terra cai-lhe-queira bem Aqui nesta terra cai-lhe-queira bem Obrigado Obrigado Angra Muito obrigado Nunca um ladrão levou tantas palmas Só em campanha O próximo tema Estava só a brincar Ou não O próximo tema É um tema que E por falar em ladrões Que temos sido perseguidos por causa dele Mas não vale a pena É o único tema do nosso repertório Que não faz parte Do cancioneiro tradicional dos Açores Mas é quase como se fizesse Em carambulo E não me canso dizer isso É realmente Uma das obras mais geniais Feitas no âmbito da música Contemporânea dos Açores Podia muito bem ser o hino dos Açores E como não há duas sem três Temos também o prazer De ter connosco Ana Vieira Que vai cantar connosco A chama Teia Boa noite Eu só queria avisar Que eu só aprendi esta música hoje E que só ouvi duas vezes E dá-te E dá-te a quê? A obra genial era que Era esta música E eu vou cantá-la Sim E só ouvi duas vezes Por isso é que ela é genial Podes te enganar à vontade Porque ela é tão genial Que ninguém nota Ainda bem que vou tocar com o rosto Porque vocês são geniais e maravilhosos Muito obrigado Pronto Estou mais aliviada Ainda bem que esta música Também está no meu tom Sim É azul escuro Pronto E que acabei de partilhar O palco Com a Filipe Paz E com a Viviane É tudo muito bom Obrigada Estou muito contente Ajuda-me É já E este ano Obrigado No verso que a Inicera Bebo as rimas deste canto No mar alto desta terra Nada a razão do meu pranto Mas no teu reino da vida O jantar serve de ceia E mesmo a dor mais sentida E mesmo a dor mais sentida Dá lugar à sapateira Oh meu bem Oh meu bem Oh chamarrita Meu alento E vai e vem Vou embarcar Nesta dança Sapateia Chama-te 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 Chama Rita, sapataia Eu quero é contradizer O alento desta bruma Que às vezes me quer vencer Oh meu bem, oh Chama Rita Meu alento e vai e vai Vou embarcar nesta dança sapatária Oh meu bem Oh meu bem, oh Chama Rita Meu alento e vai e vai Vou embarcar nesta dança sapatária Oh meu bem, oh Chama Rita Oh meu bem, chama Rita Oh meu bem, chama Rita Oh meu bem, chama Rita Chama Rita Não me correu assim tão mal Obrigada Muito obrigado E é isso Vamos É uma vida É uma vida É uma vida Agora qual é a mola A gente vai até São Miguel agora São Miguel É para São Miguel É para o São Miguel Agora é para o São Miguel Ouve a gente É para conselhar Gosto muito de nanás Nanás Não obrigues as pessoas A desligarem o rádio em São Miguel Está rebontando Está rebontando Está rebontando Vamos Vamos e agora Minha gente Virou Ai rapazes Alarga, alarga Que eu à larga quero andar Ai rapazes Alarga, alarga Que eu à larga quero andar Oh senhora dona da casa Por favor vamos bailar Oh senhora dona da casa Por favor vamos bailar Venham moças Venham moças Venham moças Ao terreiro Venham moças Venham moças Venham moças Ao terreiro Venham gradas E miúdas Toda a palha E chupanheiro Venham gradas E miúdas Toda a palha E chupanheiro Ué Este baile vai furar É preciso que se diga Este baile vai furar É preciso que se diga Rapazes vão encostar O gosto às raparigas Ai rapazes vão encostar O gosto às raparigas Minha mãe para me casar Ofereceu-me uma tigela Minha mãe para me casar Ofereceu-me uma tigela Ah depois de eu estar casada Partiu-me a cara com ela Ah depois de eu estar casada Partiu-me a cara com ela E virou vai! Minha avó quando nasceu Eu já tinha três semanas Minha avó quando nasceu Eu já tinha três semanas Já vinha da povoação Com um saquinho de castanhas Ai já vinha da povoação Com um saquinho de castanhas Minha mãe quando nasceu Eu já vinha em São Vicente Minha mãe quando nasceu Eu já vinha em São Vicente Minha mãe estava teimosa Quis nascer à minha frente Minha mãe estava teimosa Quis nascer à minha frente Tenho uma casa nas serras Fechada a sete trancas Tenho uma casa nas serras Fechada a sete trancas Lá dentro tenho uma burra Que zurra como tu cantas Ai lá dentro tenho uma burra Que zurra como tu cantas Ai canta assim meu amigo Tu tens mesmo a certeza Ai canta assim meu amigo Tu tens mesmo a certeza É que a cantares comigo Zurras que é uma beleza É que a cantares comigo Zurras que é uma beleza Isso é que é falar Obrigado Obrigado Muito obrigado Na guitarra eletrica João Mendes A um brópe de cor Johnny Joãozinho dos Altares Mais conhecido por Joãozinho dos Altares Na América o chamo Johnny Lowe's Altares É o João Mendes O John Mandrix Só com as covas Johnny Mandrix Desenrasca Foi o mais baratinho que a gente arranjou Mas o terceiro é muito claro Bebe um O próximo tema Para quem não sabe Passado o mês de maio Lançámos 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 como quem diz Não foi muito longe O nosso primeiro disco Mas dá de um doio Alguém há de dar um emprego de doio Já está mal das artrosas Já não consegue lançar para muito longe Chamado Vira ao Balho Desde aí tem sido realmente Tem uma aventura muito grande Tem sido um balho mesmo Tem sido um balho muito virado Ainda bem que a gente não enjoa Porque realmente temos andado num corrupio Tem sido tudo É tudo novo para nós Tem sido uma surpresa muito grande A situação tem sido muito boa E ainda bem Só temos a agradecer a vós A quem nos ouve em casa E a todos os que aqui não estão Mas que realmente têm contribuído Para que desde maio até aqui Andamos nesse corrupio E acima de tudo a tirar muito gozo Da música Daquilo que gostamos de fazer Muito obrigado O próximo tema Não vai ser propriamente uma estreia Porque já o tocamos algumas vezes Mas neste tipo de espetáculo Será sim uma estreia Não está no CD Vira ao Balho Estreámos-lo precisamente Na ilha De onde o tema é originário A ilha de Santa Maria Esperemos que gostem O Sol Baixinho Sol Baixo Sol Baixinho Sol Baixinho Também queima Sol Baixo Sol Baixinho Sol Baixinho Sol Baixinho Também queima Erroei de amar o Baixinho Só para seguir uma teima Erroei de amar o Baixinho Só para seguir uma teima Teima Meu pai é tocador Minha mãe é cantadeira Meu pai é cantadeira Meu pai é tocador Minha mãe é cantadeira Eu que sou filho deles ambos Canto da mesma maneira Eu que sou filho deles ambos Canto da mesma maneira Maneira Minha mãe é cantadeira Minha mãe é cantadeira Minha mãe é cantadeira Minha mãe é cantada 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 Gravo branco, tu não me prendas Que eu não tenho quem me solte Gravo branco, tu não me prendas Que eu não tenho quem me solte Não sejas tu, gravo branco Causante da minha morte Não sejas, oh, gravo branco Causante da minha morte Morte O que eu não tenho quem me solte Muito obrigado Muito obrigado E por falar em estreias O próximo tema É sem dúvida alguma uma estreia Começámos a tocá-lo há três horas E experimentámos a tocá-lo duas vezes? Duas e meia porque metade de Gonçalino Camarim Fomos desafiados Durante o ensaio de som Para tocá-lo Só que não nos vamos enterrar sozinhos E então já que nos desafiaram A pessoa que nos desafiou Canto connosco Filipe Apais O REMA Aplausos Rema para lá Lanchinha Rema que rama Lanchinha de quatro remos Lanchinha de quatro remos Coitado de quem no mundo Passa a vida Passa a vida A navegar A navegar Um dia fica sem ceia Fica sem ceia Outro dia sem jantar Rosa Lanchinha de quatro remos Fica semude Labook pova ado Lele Fica semап Um dia fi Se quereis alguma coisa Se quereis alguma coisa Vem-me que vem-me Lá em terra falaremos Vem-me que vem-me Lá em terra falaremos Eu parti uma laranja Metade botei a fora Botei a fora Da outra fiz um barquinho Fiz um barquinho Embarca, vamos embora Botei a fora Da outra fiz um barquinho Fiz um barquinho Embarca Vamos embora Vamos embora Ou não fôssemos nós Pelo menos já fomos A terra dos bravos Porquê que não compraste isso a finhada? Era mais caro Mete uma pinga de sol aqui se fica bom WD-40 Não, que aí vai crescer mais Só percebes disparate disso Já está Pedro Os bravos Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra dos bravos Bravo, meu bem Para ver se embravecia Bravo, meu bem Para ver se embravecia Cada vez fiquei mais manso Cada vez fiquei mais manso Bravo, meu bem Para a tua companhia Bravo, meu bem Para a tua companhia Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra dos bravos Bravo, meu bem Com o meu colete vermelho Bravo, meu bem Com o meu colete vermelho E o mais bravo E o mais bravo que eu lá vi E o mais bravo que eu lá vi Bravo, meu bem Foi o manso e o coelho Bravo, meu bem Foi o manso e o coelho E as ondas do mar são brancas E as ondas do mar são brancas Bravo, meu bem E no meio amarelas Bravo, meu bem E no meio amarelas E o coitadinho de quem nasce E o coitadinho de quem nasce Bravo, meu bem Para morrer no meio delas Bravo, meu bem Para morrer no meio delas So Se inscreva no canal. 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 E aí Os teus olhos. Negros. Negros. São gentios. são gentios. são gentios. são gentios. da Guiné. por por serem negros. negros. gentios. por... e... 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Vamos agora a vocês, como é que é? Olá, podem dar-nos a luz da platanha, se faz favor Os teus olhos Negros, negros São gentios São gentios Da platanha Mais uma vez, mais forte Os teus olhos São negros, negros São gentios São gentios São gentios Não te ver Mais uma vez Braulio Brito no trompete Viviane Muito obrigado Bem, agora estamos por nossa conta Próximo tema Obrigado Obrigado Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 Tua avó era enfermeira E era muito melgueira Para dar uma injeção Quando pegava na seringa E até a última pinga Sem deixar cair no chão Certo dia fez serviço Se inscreva no canal Tua avó fez uma promessa E quis pagá-la Com a ceira da sua vela Ela encheu a grita A chupar a chupar Gosto é da coisa E a cabeça do que é gostar E fez um furo O que diz respeito Com as duas mãos Tua avó A polícia tomou a grão A polícia A polícia do balão O broche ela escondeu num sítio que rima com azeitona O broche ela escondeu num sítio que rima com azeitona O broche ela escondeu num sítio que rima com azeitona O broche ela escondeu num sítio que rima com azeitona Muito obrigado! Muito obrigado! Desculpem lá qualquer coisinha Mas as quadras não são nossas Vamos terminar O próximo tema também é um tema novo É novo em muitos aspectos É novo porque Foi recolhido há relativamente pouco tempo Por um grupo de folclore aqui da Terceira O grupo que vai alcançar o Regional Terceirense Muitas das pessoas daqui da Terceira não o conhecem É um tema tradicional da Ilha Terceira Era um tema de roda, um tema de crianças Nós resolvemos ir lá buscar-lo E dar-lhe uma voltinha à nossa maneira Esperemos que gostem O chapéu novo Eu comprei um chapéu novo para ir a namorar Eu comprei um chapéu novo para ir a namorar Ai sim, para ir a namorar Ai sim, para ir a namorar O chapéu vai se romper e o amor vai se acabar Ai sim, o amor vai se acabar Ai sim, o amor vai se acabar Ai sim, o amor vai se acabar Menina que estás na roda faz tua ceia rodar Menina que estás na roda faz tua ceia rodar Ai sim, faz tua ceia rodar Ai sim, faz tua ceia rodar Eu já tenho um chapéu para contigo casar Eu já tenho um chapéu para contigo casar Ai sim, para contigo casar Ai sim, para contigo casar Eu já tenho um chapéu Chapéu novo, chapéu novo, onde tu foste meter? Chapéu novo, chapéu novo, onde tu foste meter? Ai sim, onde tu foste meter? Tenho à espera o meu amor, com saudades de me ver Tenho à espera o meu amor, com saudades de me ver Ai sim, com saudades de me ver Ai sim, com saudades de me ver Se vires o meu chapéu, tralo contigo na mão Se vires o meu chapéu, tralo contigo na mão Ai sim, tralo contigo na mão Ai sim, tralo contigo na mão Para mostrar ao meu amor que trago no coração Para mostrar ao meu amor que trago no coração Ai sim, que trago no coração Ai sim, que trago no coração Ai sim, que trago no coração Muito obrigado, muito boa noite Obrigado, boa noite Obrigado à Câmara Municipal com a oportunidade Obrigado a todos vocês, obrigado 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 Ainda está mais um pouquinho Eu queria-me embora, mas já estava a preço pelo quarto Não interessa que traga, estávamos muito convencido Sou persuativamente fáceis de convencer Será que podem abrir a luz da plateia para a gente ver as pessoas? Sou muito fácil, a verdade é Olá Muito obrigado A gente só agora que vos vê Estava tudo escuro Todas as jogadoras que estavam a tocar para ninguém que eram a gravação de palmas. Sim, sim, era para vir aí mesmo. Se a gente convida uma pessoa e ela logo dá-se um dedo e entra-se um dedo. Tudo nosso, já. Não era já. Se não for, passa a ser. Nós somos umas mulheres muito práticas. Por isso é que vos convidamos. As folhas do piano. Então, e que tal? Está tudo bem aí embaixo? Confortável. As cadeirinhas? Muito boas. Mas não dá para adormecer, pois não? Ah, pô. Também pagar para dormir muito, a mãe está a esperar. Nunca pagaste de ficar num hotel? Antes de dormir em queda. Aqui pagas, dormes e ainda tens música ambiente. É, uau. Compre um rádio. O rádio é mais caro. Bem, uma vez mais, agora a sério, muito obrigado a todos por terem vindo. Foi realmente uma honra ter-vos aqui, foi realmente uma honra pisar este palco do Teatro Angrense. Uma vez mais, muito obrigado à Câmara Municipal do Angra do Heroísmo. Muito obrigado à Antena 1, Açores, por todo o apoio e por toda a promoção que fez deste espetáculo. Muito obrigado em especial ao Tiago Ribeiro e ao Vasco Pernes. Obrigado ao restaurante Fresh To Go e à Hamburgaria do Teatro que ofereceram alimentação ali às meninas. Isto era a seguir. Era a seguir? Era a seguir. Era a parte da publicidade em que se diz que muito obrigado ao Fresh To Go e à Hamburgaria do Teatro. Não se diz. Fica aqui nesta rua. Muito boa noite. Muito obrigado a todos os que nos ouvem a casa. Esperemos realmente que tenha sido tão bom para vós como para nós. O verso da praxe. Agora a seguir vem aquela. Foi um prazer enorme. Não, isto agora era a parte que dizia. Foi um gosto, prazer é depois. Ah, ok. Estás bem ensaiado. Viste? Chico Maria. Não, sem mais delongas. Uma vez mais não me canso. Muito obrigado por terem vindo. Vamos terminar com os nossos convidados em palco. Uma vez mais uma salva de palmas. Filipe Apais, Viviane, Ana Vieira, João Mendes, Braulio Brito. Venham, venham, venham. Anda cá Braulio que não te safas. É sem dúvida alguma um prazer enorme poder partilhar o palco com pessoas que admiramos. Vamos terminar. Cantem connosco. É o tema obrigatório em qualquer parte deste mundo sempre que se fala em folclore dos Açores. Sabem a letra de certeza absoluta. O Pésinho da Vila. O Pésinho da Vila. Música Vamos agora, como é que é? Música Devagar, devagarinho se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho porquê amante Eu nasci à sexta-feira com barbas e cabeleira, mas parecia um anticristo Música Se ela chora, se ela grita, nunca há pera de nascer É como a fruta madura, daqui tanto o padre cura, todos já querem comer Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho porquê amante Minha sogra até me reixa E de mim fui fazer queixa Ao padre da povoação Música Por eu ter chamado à filha Papo seco de serrilha e focinho de caminhão Música Eu casei-me com uma velhota Eu casei-me com uma velhota Para evitar a filharada O diabo da velhota O diabo da velhota Teve dez numa guinhada Vamos lá Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita, não tenho porquê amante Eu fui de Lisboa à Sintra À casa da Tia Jacinta Para me fazer uns calções Mas a pobre criatura Esqueceu-te a abertura Para fazer as decisões Música Minha sogra é uma raia Mora na Luma da Maia Mesmo em frente ao Benjamin A todos chama-me a canalha Antes a boca lhe caia Do que ela, ou chama-me a mim Como é que é? Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita, não tenho porquê amante Namorei uma americana Namorei uma americana Aqui ninguém a conhece E já fala americano E já fala americano Thank you, alright, yes Eu fui até a Vila Franca Escanchado numa tranca À morte de uma galinha O que ela tinha no papo O que ela tinha no papo Um sete cães e um pato Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita, não tenho porquê amante machen se vai à Ribeira Bar Risotto Joo Lige Lige Da do O oming Em Da Ex Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à ribeira grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê amante Devagar, devagarinho Podem abrir as luzes da plateia, se faz favor A luz lá de baixo, podem abrir Yeah! Podemos cá morrer Ah! Escute um baixo Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à ribeira grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Agora vamos fazer uma experiência Só as senhoras Só as senhoras Põe aqui o seu pezinho Olá! Fantástico! Acho que as senhoras vão ganhar esta É o que podes querer Eu tenho uma Alas ganham-se Exalto! Naval cantar em cima de palco Cara bonita Não tenho porquê amante Agora é o que é? Vamos aos homens, isso Põe aqui o seu pezinho Põe aqui o seu pezinho Excelente! Ah, e tal! Eu tenho uma Pedra, são os homens Cala-te Mais uma Mais uma Mais uma Olha as senhoras Como é que é? Põe aqui o seu pezinho Ah, maravilha! Acho que esta está em track Eu tenho uma Tourada Para ti, cara bonita Nada aí, Pelt Olha agora os homens Última vez Como é que é? Homens Põe aqui o seu pezinho Parece que quando se passa De uma Tourada Para um funeral Uma Tourada Eu tenho uma carta escrita Ainda é resistentes Olha a última vez As senhoras Como é que é? Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai a Ribeira Graal Ah, da Tia Núria Que está a ajudar Eu tenho uma Carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê amante Olha agora toda a gente Bem baixinho Bem baixinho Põe aqui o seu pezinho Parece os homens a cantar Para não acordar as térmitas Baixinho 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 Eu tenho uma Carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê amante Com só o ar Olha agora bem forte Bem forte Como é que é? Põe aqui o seu pezinho De uma carta erit Vai lá de feira E anda Eu tenho uma Para ti, cara bonita Não tenho porquê amante Olha agora um bocadinho mais de pressa Como é que é? Põe aqui o seu pezinho De uma carta erit Se vai a Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê amante Olha mais um bocadinho ainda Põe aqui o seu pezinho De uma carta erit Se vai a Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê amante Olha mais um bocadinho ainda Põe aqui o seu pezinho De uma carta erit De uma carta erit Obrigado! Se não gostaram podem pedir o dinheiro de volta. Mas como todos se levantaram, naval. Agora acabou-se. Não perca dia 8 e 9 de novembro, concerto no Teatro Angrense com Mafalda Tavares, com um percurso forte nos musicais de Filipe La Féria, mas também destacando-se recentemente na novela O Beijo do Escorpião. Não perca o filme Em Parte Incerta, que vai estar em cartaz no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. As sessões estão agendadas para os dias 6, 7, 8, 9 e 10 de novembro, pelas 21h. Para mais informações consulte o site da Autarquia Angrense, www.cmah.pt com a desapareça de minha vida. Eu não tenho nada de hide. Tem amigos que você pode falar com? Não, não realmente. Você não sabe se ela tem amigos, você não sabe o que ela faz todo dia, e você não sabe o seu filho de sua vida. É ser um bom cara, então todos podem ver ele sendo um bom cara. Você realmente não gosta dele, do você? O que eu estou tentando fazer é ser bom para as pessoas que estão voluntariando, para ajudar a encontrar Amy. Eu vou praticar acreditar que meu marido me ama, mas eu poderia ser wrong. Você já viu aquele cara de glasses antes? Amy é o tipo de mulher que atraia admiradores. Qualquer que levou ela, era bound para trazer ela para trás. Eu espero que você possa me dizer o que isso significa. Você quer ver Amy's treasure hunt? Você viu essa garota aqui? Sim, eu lembro dela. Eu conheço você. Eu vi você no volunteer center. Eu queria ajudar. O que ela queria? Ela queria uma gun. Nós estamos todos os preocupados, mas estamos todos aqui agora. Eu me sinto algo para ser jettisonado se necessário. Eu me sinto que eu poderia desaparecer. O hallmark da sociopathe é a falta de empathe. Amy lost a lot of blood in there, e aí somebody mopped it up. Por que eles mopped up the blood se estão tentando stage a crime scene? Whatever they found, I think it's safe to assume that it's very bad. I finally realized I am frightened of my own husband. I would draw you as if you're doing a deposition. What to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injection. She's going to eat you alive. You assaulted her? That's not good enough for you. I hit her? It's not even close. Absolutely not. I never touched her. We now believe Nick is involved in the disappearance of our daughter. Without a body, without a murder weapon, their only hope is a confession. Y'all know anything yet? You need to tell me. How was your marriage, Nick? Are you asking me if I killed my wife? Man of my dreams, this man of mine may kill me. What about my son, Nick? This man may kill me. In her own words, this man may truly... kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one? Actually, I've never found that to be true. And now, a previsão do estado-tempo para 2-a-feira, 2-a-delegação regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Períodos do céu muito nublado com boas abertas, vento noroeste bonançoso moderado. E é com o tempo que terminamos o 3-a-dimensão. Da minha parte, despeço-me. O 3D volta amanhã com mais novidades e sugestões especialmente para si. Até lá!